Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o vai estar Porque ele vive, posso ter no amanhã, porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei Sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está Porque ele vive, posso ter no amanhã, porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei Sem medo então, terei vitória e verei na glória o meu Jesus que vivo está Porque ele vive, posso ter no amanhã, porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está Está nas mãos de meu Jesus que vivo está Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está Obrigado.